Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo rápido de hoje eu quero falar com vocês sobre o uso do termostato. Chegando aí inverno, chegando momentos de temperatura mais baixa, então os nossos peixes começam a sofrer bastante por causa da temperatura baixa. Então se torna cada vez mais obrigatório o uso do termostato, do aquecedor com termostato. A Ocean Tech tem uma linha muito boa de aquecedores com termostato. São aquecedores que tem um nível de precisão de temperatura de água muito bom. Eu já tenho vídeos aqui no canal mostrando os aquecedores e eu estou fazendo esse vídeo mais para lembrar vocês que não deixem de comprar o aquecedor com termostato para o seu aquário, principalmente agora chegando no final de ano. Em muitas regiões nós temos aquela chuva de verão, chuva de final de ano. Isso faz com que a temperatura do aquário caia bastante e aí vem diversos problemas. Nós temos aí a ictiose, o ictio e diversas doenças que são proporcionadas por causa da queda da temperatura. Então gente, Ocean Tech, termostato com aquecedor, muito bom, o custo-benefício, o preço é bem legal. Vale a pena você comprar e nós despachamos aí para todo o Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.